Nós estamos aqui com o Roberto Saguri, que é membro da comissão. Eu vou até passar para ele, porque o nome da comissão é longo e é importante. É CTEEE. Qual é a sigla das bens exatamente para o CTEEE? Então, Cris, o nome é pomposo, mas a gente se propõe a estudar um assunto relativamente simples. O termo correto é CTEEE. É comissão temporária, ou seja, nós não somos um departamento, somos uma comissão temporária dentro das bens para o estudo da endocrinologia, do exercício e do esporte. A sala estava lotada no workshop e você falou sobre os suplementos alimentares. Algumas vezes na sala a gente até ouviu umas surpresas. O que você acha que é mais importante a gente destacar nessa área, tanto para especialistas quanto para o público? Olha, eu acho que as principais mensagens que foram transmitidas na minha fala foram as seguintes. Quando usar o suplemento alimentar, que basicamente, resumidamente, a gente pode dizer que é naquela pessoa que pratica atividade física numa quantidade boa, seja em termos de volume ou de intensidade, e que somente com a modificação da sua dieta habitual a gente não consegue atender ao que ele precisa, ao que ele demanda em termos de macronutrientes, em termos de proteína, carboidrato e gordura. Nesse caso, está indicada a suplementação alimentar. Quer dizer, a grande mensagem é que sempre a gente vai tentar mexer primeiro na dieta do paciente, com o auxílio, evidentemente, da nutricionista, formando uma equipe multidisciplinar, e só caso, através da dieta, a gente não chegue lá, aí sim a gente indica a suplementação alimentar. E o outro ponto principal é quais são os suplementos que podem, no momento científico atual, ser utilizados, serem utilizados. E, basicamente, a gente vai ter aí a creatina, o whey protein, que vão ser abordados agora na palestra da parte da tarde, BCAA, aminoácidos essenciais, as massas, que são suplementos ricos em carboidratos, com o objetivo de fornecer caloria para o praticante e carboidrato para o praticante, o bicarbonato, em situações muito específicas, muito particulares, e a cafeína. Basicamente isso. Legenda Adriana Zanotto